Inflação anual Timor-Leste é fulano de novembro, saiba por cento se há. O Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste é fulano de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro. O Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste é fulano de novembro 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 de novembro. O Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste é fulano de novembro 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 de O governo falou na intervenção da Folha em Sassan e o mercado. O governo falou na intervenção da Folha em Sassan e o mercado. O governo falou na taxa de importação, se por cento lima, mas por cento rua ponto lima, não foi subsídio da empresa importadora Cira. O governo falou na intervenção da Folha em Sassan e o mercado. Continua as Rafael dos Reis, Felicia Fonseca, XMN.